Biadas de Médicos E o seu Raimundo chegou pra doutor Grimalda com problema no estampa e disse Doutor, ô doutor, eu tô com problema assim no aparelho digestivo É doutor, assim ó, tudo que eu coma, se eu comer carne, eu defeco carne, inteirinho doutor Se eu comer fruta, sai aqueles pedacinhos de fruta inteirinho Se eu comer legume, verdura, cereal, sai tudo inteirinho do jeito que eu comi doutor O que é que eu faço doutor? Você já pensou em comer merda? Um paciente, doutor Grimalda, chegou pra ele e disse Quanto é a consulta, doutor Grimalda? São duzentos reais E pra colega é mais barato? Ah, o senhor também é médico? Não, senhor, também sou ladrão Seu Raimundo, fazendeiro da região daqueles brutos, foi fazer exame de próstata com doutor Grimalda E chegou lá, quando arriu as calças, entregou o revólver ao doutor Grimalda Doutor Grimalda disse, pra que esse revólver? Não, doutor, eu queria que o senhor segurasse esse revólver aí, ó E se eu demonstrar alguma alegria aqui, eu quero que o senhor atire no meu ouvido, viu? E doutor Paulo, dentista, rapaz Tava no consultório dele, aí chegou uma gostosa, linda, maravilhosa Aí disse, ai, ai, doutor, não aguento não Olha, eu prefiro ter um filho do que arrancar um dente, viu? Isso aí, então resolva logo que é pra eu poder ajeitar aqui a posição da cadeira Bora, bora, bora E hospital público, rapaz, do SUS, ó, o cara chegou desesperado na emergência pro doutor Doutor, doutor, pelo amor de Deus, rápido, doutor, é emergência, minha mulher tá deitada ali na cama com a cabeça aberta, doutor Ah, não vai dar não, meu filho, eu tenho um caso ali com mais urgência Mais urgência, doutor? Isso aí, a enfermeira está deitada ali com as pernas abertas E o paciente, doutor Grimaldo, chegou pra ele e disse Doutor, o que é que eu faço, doutor? Ontem eu comi ovos e hoje eu tô com a dor no fígado Tá bom, meu filho, piora se você tivesse comido o fígado e ficasse com a dor nos ovos E a paciente gorda, rapaz, chegou pra doutor Grimaldo e disse Doutor, como é que eu faço pra poder emagrecer? É simples, minha filha, você balança a cabeça da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda Quantas vezes assim, doutor Grimaldo? Todas as vezes que lhe oferecerem comida E logo após o nascimento do filho, rapaz, o caba tava triste na sala de espera da maternidade, né? Aí o médico chegou, se aproximou e disse Meu amigo, sua filha acabou de nascer, o senhor tá aí com essa cara de infelicidade? Sabe o que é, doutor? Na verdade, eu queria que fosse um menino e não uma menina, sabe, doutor? Um menino, que tivesse um pinto, sabe, doutor? Não se preocupe não, meu senhor, dentro de uns 18 anos a sua filha vai ter um lindo lugar pra colocar um Mas chegou no consultório do doutor Grimaldo, aquela morena gostosa, bonita Aí olhou pro doutor assim, preocupada com o desempenho sexual do marido Aí disse, doutor, eu gostaria de algum tratamento assim pro meu marido se sentir mais forte, assim como um touro Doutor disse, tudo bem, vamos tirar a roupa, minha filha Ela disse, mas peraí, doutor Tirre a roupa, tirre a roupa Mas doutor, por que nós vamos tirar a roupa, doutor? E se a senhora não quer que seu marido se sinta como um touro? Pois bem, vamos começar pelo chifre O senhor Gabriel, rapaz, chegou no doutor e disse Doutor, o senhor tem que me ajudar, doutor O senhor quer que tá vendo, senhor Gabriel? Se eu tô perdendo a memória, doutor Eu não me lembro mal o que aconteceu no mês passado, na semana passada Nem sequer o que aconteceu ontem, doutor E desde quando o senhor tá sentindo isso? Sentindo o que, doutor? O que? E a mulher do famoso ginecologista, rapaz Voltou pra casa mais cedo, chegou em casa Quando abriu a porta do apartamento, tava o marido no quarto Ó, rapaz, com uma loura bonita, gostosa A cunha eleita tá com ele fora, a cunha eleita tá com ele fora A cunha eleita tá com ele fora Sei, o que é isso? O que é que significa isso? Calma, meu amor, não é o que você tá pensando não Que eu tava muito atarafado lá do consultório Eu resolvi trazer um pouco de trabalho pra fazer em casa Doutor Babau consultando uma loura, rapaz Ela, ai, doutor, eu estou grávida, estou Calma, minha filha, calma, calma, calma Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho E o médico, rapaz, foi pegar o carro dele no mecânico Chegou lá o mecânico tirando onda com os outros lá E disse, doutor, me diga uma coisa Me responda uma pergunta Dê uma olhadinha aqui nesse motor Olha, eu abro o coração do motor, tiro as válvulas Conserto, ponho de volta, tudo novamente Quando eu termino, doutor, ele volta a trabalhar como se fosse novo Agora me responda uma coisa Por que é que eu ganho tão pouco se o nosso trabalho é quase o mesmo? Ah, o doutor disse, é muito fácil Tente fazer isso aí com o motor funcionando O cara chegou no consultório do doutor, disse Doutor, ah, doutor, não aguento mais não, estou com problema grave Doutor, não consigo mais ficar excitado Eu e minha mulher já tentamos de tudo, doutor Mas o negócio não sobe Tem problema não, volta amanhã com sua mulher Traga ela aqui O cara levou a mulher No outro dia o doutor examinou a mulher Tirou a roupa da mulher Mandou o rapaz ficar na sala de espera Depois de uns 10 minutos chamou o rapaz E disse Olha, o senhor não se preocupe não O senhor está com a saúde perfeita Porque eu tentei aqui de todo jeito ficar excitado com sua mulher E não consegui E o cara, rapaz Chegou no doutor com a bunda cheia de caco de vidro Olha, o doutor deitou ele na maca de bunda pra cima Começou a tirar os cacos de vidro Aí foi perguntando Mas meu amigo, o que foi que houve? Ah, doutor, eu estava assim fazendo um sesto Doutor, com uma mulher gostosa demais, rapaz Aí de repente o lustre despencou lá de cima Caiu em cima da minha bunda Mas rapaz, que azar danado Doutor, azar danado Foi muita sorte Se fosse 5 minutos antes Tinha sido na minha cabeça E o prefeito de Picuí, rapaz O povo agoniado que ele estava doente demais Métrico já tinha visto Não tinha dado jeito E levaram ele pro curandeiro Chegou o curandeiro, olhou e disse Isso que o prefeito da nossa cidade tem é prisão de ventre Aí o assessor disse Como é que o senhor sabe? Isso é muito fácil Desde que ele assumiu Tomou oposto Não fez merda nenhuma Piadas de políticos E o presidente, rapaz Foi visitar a rainha da Inglaterra E chegou lá andando naquelas carruagens Com aqueles cavalos puxando De repente um daqueles cavalos soltou um peito A rainha olhou e disse Ah, minha desculpa, presidente Olha, companheira Não tem problema não Achei até que tinha sido um dos cavalos E a estrela do PT foi mudada nessa última campanha Não vai ser mais uma estrela A partir de agora vai ser uma camisinha Sabe pra quê? Pra proteger os membros do governo Enquanto eles ferram com a população E o presidente Chegou pra primeira dama Preocupado com a gripe aviária Disculpa Companheiro Marisa Eu queria dizer a você Que eu tô preocupado com esse negócio da gripe aviária Que isso, meu amor A gripe aviária só se concentra na Ásia Olha, é justamente a parte do frango Que eu mais gosto É a Ásia Piadas de preconceito Ei, tu sabe por que japonês Costuma comprar camisinha Com uma sumana de antecedência Pra poder usar Pra poder dar tempo de fazer a barra Vocês sabem por que os japonês São mais inteligentes Do que o povo do resto do mundo? Porque eles têm um micro no meio das pernas Tu sabe qual é a semelhança Que tem entre um japonês E noventa e nove real É quase cem pau O Japão é o único país do mundo Que não tem funcionário público Tu sabe por quê? Porque pra ser funcionário público Precisa de ter pistolão E o menino, rapaz Negrinho Tava brincando Aí sofreu um acidente Assim, cortou o dedo Aí chegou numa farmácia Pra comprar um band-aid Aí disse O senhor tem band-aid de cor da pele? Aí o farmacêutico disse Olha aqui, garoto Fita isolante é só na loja de ferragem Na esquina E o negão, rapaz Cheio de interesse Numa loura bonita Dentro do avião Aí começou a conversar com ela Disse O que a senhora faz da vida? Trabalha em quem? Eu sou sexóloga Ah, e a senhora tá fazendo alguma pesquisa? Ah, pois é Eu tô fazendo um estudo Sobre a vida sexual das pessoas Por exemplo Eu descobri no meu estudo Que os maiores pênis São dos índios E a maior ereção Assim, a ereção mais prolongada São dos judeus Ah, interessante Muito bem Muito prazer Meu nome é Cacique Jacó Piadas de restaurantes E o cara, rapaz Tava num bar Rapaz, pediu três doses de uíste Doze anos Não, o garçom trouxe Botou, o cara bebeu Pediu mais três doses de uíste Doze anos Bebeu tudo de uma vez O garçom não aguentou não Diz O senhor sabia que isso não faz bem? Eu sei Principalmente com o que eu tenho E o que é que o senhor tem? Só um real E dois amigos, rapaz Conversando num bar Um olhou pro outro Aí disse Rapaz, nunca transei com minha mulher Antes do casamento E você? Rapaz, eu não me lembro não Como é mesmo o nome dela? E um casal num restaurante Depois de trinta anos de casado Já não tinha mais assunto Aí pediram a comida Antes da comida vir Pediram uma cerveja, né? Aí tava lá a garrafa de cerveja A comida demorou um pouquinho A mulher começou a alisar A parte de baixo da garrafa de cerveja Alisando e pensando longe Aí o marido disse Você tá pensando em que? Sai, eu tô pensando no ex-namorado meu Pedão E mim, você não pensa não? Ela subiu assim Pegou na pontinha da garrafa E disse De vez em quando E Zé de Otila, rapaz Beba até a bosta Na frente do restaurante, rapaz E passava aquela mulher bonita Gostosa Aí ele fazia Ixi Que porcaria Aí passou Outra mulher mais gostosa ainda Ixi Que porcaria O dono do bar não aguentou mais não Ela disse Que porcaria o que, rapaz? Só mulher bonita tá passando aí Você só faz repetir Que porcaria Sim, que porcaria Aquela que eu tenho lá em casa É isso que eu quis dizer E três bebo com o restaurante No bar de Elmore, rapaz Aí um chegou pra os outros dois E disse Rapaz, eu vou parar de beber, viu? A minha cachaça Tá vindo pras pernas Eu fico com as pernas bambinhas Homem, eu também vou parar de beber, viu? A minha sobe pra cabeça Eu fico zonzinho, zonzinho Aí Zé de Otílio Aí eu disse Pô, eu A minha eu acho que vai pro fiofó, viu? Como assim? Como assim? Ô gente É porque quando eu chego em casa A minha mulher vai assim Já vem você com fiofó Cheio de cachaça, né? E manda é pro tempo, rapaz Num restaurante francês em São Paulo Lá, primeira vez Aí eu disse Garçom, garçom Por favor, me dê um menu Meu senhor Aqui a gente não diz menu A gente diz menu Aqui é francês Aí então, por favor Me dê aí Um peito de peri Não, a gente não diz peri Aqui a gente diz peru Ah, então eu tô na dúvida Não sei se eu mando você Tomar no qui ou no... Piadas de sogra Hoje recebi uma carta Que acabou com meu tormento Lá dizia que minha casa pegou fogo E minha sogra estava dentro E Zé de Otila, rapaz Vai reclamar o desaparecimento da sogra dele Ó, o delegado diz E quanto tempo faz que vocês notaram que ela havia desaparecido? Sabe, faz duas semanas Duas semanas? E só agora vocês vieram pedir ajuda à polícia? Sabe, pois é, delegado O negócio é o seguinte É que eu custei acreditar que minha sorte durasse tanto E Zé de Otila, rapaz Aí depois de votar do enterro da sogra Foi no bato uma unha pra comemorar Quando foi votando pra casa E passando debaixo de uma construção Caiu um tijolo assim na frente dele Ele olhou pra cima e disse Eita, já chegou aí em cima, né miserável? E Zé de Otila, rapaz Arranjou uma sogra Bicha braba que saiu de dar Mas a gente chegou bem embriagada em casa E a sogra era feia demais Ele olhou pra sogra assim e disse Ah, a senhora é feia Ah, a senhora é feia Pense numa mulher feia Ela olhou e disse Veja só quem está falando Um bêbado É verdade Mas amanhã eu estarei bonzinho E manda pro tenso Naquela discussão com a mulher, rapaz No caminho de casa Aí passaram lá no curral de Dona Paulina, rapaz Tava lá aqueles porcozinhos E uma jumentinha, ó A mulher olhou e disse É parente seu, Zé? Ele disse, é Meus cunhado e minha sogra Piadas de trabalho E Chico, rapaz Depois que arrumou o primeiro emprego em São Paulo Chegou pra mané por tenso Mas mané, rapaz Agora eu tô trabalhando, ó Oxente, tá trabalhando em quê? Rapaz, onde eu tô trabalhando no meu emprego As mulher vivem dando em cima de mim Sabe mesmo, rapaz? Onde é esse emprego bom desse jeito? Sai no purão do motel E Antônjibu, rapaz Motorista do ônibus, ó Tomando um cafezinho com uma bolacha Esperando o pessoal entrar no ônibus Onde me encher pra poder sair Aí um daqueles que acaba apressado Demitido a engraçado Começou a gritar Disse Sei, escuta aqui, meu amigo Que hora vai sair esse latão, hein? Na hora que encher de lixo ele sai E o Fantástico foi fazer uma reportagem na feira Aí foi entrevistar o feirante, Joca Aí disse Quais são os tipos de cliente do senhor aqui? Tá, nós tem vários tipos de cliente A cliente era variada Nós tem aqui médico, advogado, professor Tem até inventor Sai, inventou Inventou de quê? Sai, inventou de desculpa Pra não pagar as contas Piadas de velhos Quando o homem envelhece O cabelo embranquece A pele enruguece A perna estremece A língua endurece O pinto amulece E só vive na fila do INSS Quando o homem envelhece Tudo na vida se embaraça Vai pra cama com a mulher Se esfrega Funga e abraça Suspira Beija e chamega Mas como o bom não chega Solta a peiga e acha graça Seu Raimundo chegou Pra ser o Sivirino Aí disse Sei, Sivirino Me diga uma coisa Você acha que sua mulher Casou com você por amor Ou por interesse? Rapaz, eu acho que foi por amor, viu? Pro quê? Ah, porque na hora que nós estamos fazendo Sessu Ela não demonstra interesse nenhum Olá, brasileiros e brasileiras Que tem ou não tem um motivo para sorrir Neste CD você vai encontrar 200 motivos para muito sorriso Com ele que em 2004 foi o campeão do primeiro festival de piadas da TV brasileira Brasil Em 2005 foi premiado com o troféu Show do Tom de melhor humorista do ano E aí Mané Putêncio Chegou na loja de peças de automóvel O vendedor era muito educado Olhou pra ele Disse, posso ajudar, senhor? Disse, pode Preciso de peças para o Picasso E quais são as peças, senhor? Pinos, pinhão, ponteiro, parafuso, porca, parabriso, porta painel, porta-luvo, para-choque, paralama e pneus Meu amigo, acho melhor o senhor trocar o carro E de pitaco? Disse, não, senhor Vou buscar as peças Foi lá dentro, pegou as peças Estão em cima do balcão Disse, como é que o senhor vai pagar? Preferência, prestação e pequenas parcelas Tudo bem, vamos fazer o cadastro? Pode perguntar Pronto para ser pesquisado Como é o nome do senhor? Pedro, Paulo, Paulinho, Pereira, Pinheiro, Pinto O senhor tem algum apelido? Pedro Putêncio E o endereço do senhor? Padre Petrônio, Portela E o número? Primeiro prédio O número do apartamento? Prédio próprio, primeiro piso E o bairro? Patriota E a cidade? Picuí, Paraíba E o nome de duas pessoas conhecidas? Popó e Pelé Aí o vendedor foi lá dentro Olhou pro gerente da loja Disse, aquele homem ali só pode tá querendo me gozar, viu? Por quê? O cara fala as coisas tudo no P Pois privilegi, porque Pedro Putêncio é parente do patrão Ah, rapaz, o senhor também, é? Chegou lá e disse Ah, o senhor é amigo do dono da loja, né? Prime parceiro Portanto privilegiado pelos preços Não, eu vou dar um desconto, esse senhor Deixa eu só terminar de fazer o cadastro Pergunte O senhor trabalha? Parei Por que o senhor não trabalha mais? Privilégio do parlamento Ah, o senhor é deputado? Primeiro parceiro pro pedreiro Pintor, padeiro, policial Poeta, pistoleiro Pastor, político e prisioneiro Aí o que foi que levou o senhor à cadeia? Particularmente pela parceria com o PC O Paulo Paulinho Para piorar o PT, o parlamento e o Palácio do Planalto Ah, o senhor trabalhava na assessoria Preparava para os políticos as prostitutas para a putaria Ah, esse deputado aí só pega a mulher boa Pois se o senhor arranjar a melhor mulher que esse deputado aí comeu Deixa o senhor levar as peças tudo de graça Perderei as peças Pois a prostituta de preferência parlamentar é Paulete A sua progenitora, piveta Onze piadas Em um minuto E Chico foi operado do coração e perguntou ao doutor Doutor, eu já posso voltar a transar? Pode, mas só com a mulher de casa que eu não quero que o senhor se emocione muito não E a namorada foi com o Tonhão pro motel Quando viu ele botando a camisinha na cabeça E disse, ei meu filho, é aí não Descala meu seu, eu tô se afrouxando E Mané Putense perguntou Ei Chico, sua mulher é boa de cama? Rapaz, uns diz que sim, outros diz que não E o Bebo parou o táxi e disse Táxi, está livre, citou Pois viva a liberdade E o médico chegou e perguntou o Bebo Precisa tomar álcool? Sai de vez em quando, quando não tem uma gajacinha por perto E o cara botou um anúncio no jornal, os que eram esposa No outro lhe recebeu 222 cartas Pode ficar com a minha O moleque chininho chegou e perguntou a mãe dele Mamãe, bunda é marrota? Não, meu filho, por quê? Não, porque eu ouvi papai dizendo que ia passar o ferro na bunda da empregada Na aula de religião o professor perguntou a alunas Quem foi o primeiro homem, lurdinha? Ah, eu prefiro não dizer Viagra em Portugal não chama Viagra Chama ração pra pinto E Viagra no Japão também não chama Viagra Chama age no morto E na favela a mulher grávida de gêmea Pai, dois policiais foram socorrer ela no meio do tiroteio O primeiro menino botou a cabeça do lado de fora, voltou e disse o outro Sujou, mano, tamo cercado E agora seis piadas e trinta segundos A borda esquerda do orifício circular enrugada Disse a borda direita Chega pra lá que lá vem merda A loura perguntou pra outra Você acha que tem problema tomar pílula com diarreia? Acho que não, mas é melhor você tomar com água E a mulher perguntou pro marido Querido, você acredita em amor à primeira vista? É claro que sim Se eu tivesse olhado pra você mais de uma vez eu não tinha me casado E a gostosa chegou pro farmacêutico em MC e me deu uma compressa Ah, não posso não que eu tô ocupado Volte depois que eu lhe dou duas devagar O objeto que mais parece com a mulher é a caixa de isopor Enche os dois de cerveja e leve pra onde você quiser O objeto que mais parece com o homem é a vassoura Ser um capo não serve pra nada Piadas de amigos Eita, rapaz, meu amigo Zé Carlos Lá da feira de São Cristóvão Chegou pra ele, olhou assim e disse Ô, Tom, me diga uma coisa Tu sabe qual é a semelhança que tem da mulher da laranja e do alicate? Aí eu olhei e disse Ô, gente, já tão chupando alicate também, cara? E duas amigas, rapaz, no banheiro da academia Ó, um olhou pra outra, olhando no espelho assim e disse Ai, Bruna, nós somos duas gatas, não é? Zé, mas de que adianta a gente ser duas gatas Se a gente ama dois cachorros que preferem ficar com as galinhas? E o Chico, rapaz, chegou pra mané por tanto e disse Mas, mané, rapaz, eu não me dou mais bem com minha mulher na cama, rapaz É uma porcaria Isso é mesmo, rapaz Eu tenho uma solução E qual é? Isso é o seguinte, é muito simples, rapaz Você chega, bota um CD, aquele CD de música romântica Deixa a luz de um quarto, meia luz, assim Acenda um incenso Pede pra colocar aquela camisola transparente Quando ela ficar bem gostosa, assim Você vai e deixa a janela aberta Mas, mas e daí? Isso aí só é você assoviar Aí, aí o que que acontece? Aí, você pode esperar que eu tô debaixo da janela Eu pule e resolvo todos os pobreiros E dois amigos portugueses se encontraram, rapaz Ô, Manoel, quanto tempo, rapaz E o nosso amigo Joaquim, como é que está? Ah, você não sabe que desgraça que aconteceu? O Joaquim foi pego roubando ovos Foi julgado e condenado Ô, Manoel, e daí? Ah, ele foi enforcado Ai, meu Deus, pelos ovos? Não, pelo pescoço E o cara sofreu um acidente de carro Tava no hospital todo lascado O amigo dele foi visitar ele Aí ele disse Rapaz, o meu advogado consultou os peritos E ele me garantiu que eu ia usar as pernas Rapaz, é meme E ele acertou Acertou em cheio Já vendi um carro pra pagar os honorários dele E dois amigos conversando Um chegou pro outro e disse Rapaz, puxa, como vão as coisas? Ah, rapaz, tá ótimo, mais ou menos Por quê? Ah, eu vou ser pai, rapaz Pela primeira vez Ô, que legal Parabéns e sua mulher tá feliz Rapaz, por enquanto está Mas aí na hora que ela souber Ela vai ficar uma fera, viu? Piadas de animais E mano é potência, rapaz Olha, tinha um papagaio que toda noite Tava indo lá no galinheiro Fazer o sérgio com as galinhas Ele já tava ficando brabo, rapaz Que via Nascendo aqueles ovos verdes, né? As galinhazinhas já tava tudo lascada Porque o papagaio era taradinho E de madrugada ela ia fazer o sérgio Aí ele pra pegar uma peça no papagaio Pegou, botou um feed desencapado No buraquinho que tinha lá no galinheiro, ó De madrugada, quando o papagaio foi Entrar dentro, rapaz Deu uma perna assim no feed Levou aquele choque Vídeo, Marisa Isso aqui tudo em futeza Hoje eu vou comer em teu galo Eita, rapaz Pra se vingar do papagaio tarado, rapaz O papagaio jogou o papagaio dentro do galinheiro Sozinho com o galo O galo tarado Que só a molecha começou a correr atrás do papagaio Pega, mas não pega Pega, mas não pega 15 dias correndo atrás do papagaio E o papagaio aperreado, agoniado Cansado, não aguentava mais nenhum Botou a cabeça dentro assim Do coxo Pra tomar uma aguinha, né? Aí botou assim o fiofó O orifício circular enrugado pra arriba Assim, com aquelas penas verdes O galo não contou conversa Veio por cima e começou Toma-lhe, 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 toma-lhe O papagaio fez Taca a molecha, cara Esse cara não respeita nenhum pé de alface Eita, menino E o dono da casa, rapaz Notou que tava vindo uma ligação interurbana Internacional, ó No telefone dele Aí começou a olhar Veio que o papagaio era quem tava fazendo a ligação Pegou o papagaio pra se vingar dele Botou o papagaio pregado assim na parede Com dois pregas azazinhos do papagaio, né? O papagaio quando olhou de madrugada Viu que de frente pra ele Tava lá Jesus pregado na cruz Olhou pra Jesus Rrrr, cara Há quanto tempo tu tá aí, hein? Há dois mil anos, meu filho Rrrr, caramba Tu gosta de telefone Tu deve ter ligado pra casa de chapéu, hein, cara? Ei, você sabe o que é que passa pela cabeça do inseto Quando ele bate no para-brisa de um carro? Sabe não? A bunda, cara Eita, por conta do desmatamento na Amazônia Só sobrou o leão e o jegue, ó Aí, rapaz, depois de seis meses sem dar umazinha O leão olhou pro jegue e disse Ei, vamos fazer um trato aqui? Vamos fazer um troca-troca? O jegue disse Vamos na hora Comigo não tem esse negócio, não Aí o leão começou a passar aquela pomada, né? Aí o jegue disse Pra que é isso aí? Isso aqui é vaselina Que é pra não doer no seu fiofó Aí o jegue disse Tá certo Aí deixou lá O leão foi lá com a vaselina Quando terminou O jegue começou a ajeitar a folha da madeira Aquela mangueira dele E ajeitando e passando uma pomada Aí o leão olhou e disse Pra que é isso aí? O jegue olhou e disse Isso aqui é Vic Vaporub Pra não doer na sua garganta Eita, cara E três pintinhos Ó, morreram Rapaz, chegaram no céu São Pedro olhou e disse Olha, só tem vaga pra dois Mas São Pedro, nós é três Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer uma corrida Vocês apostam a corrida os três Os dois chegarem primeiro Entram no céu Mas São Pedro O jeito é isso Aí começaram a correr Aquela corrida Corre, pega mais não, pega Pega mais não, pega Pega mais não, pega Chegou lá o terceiro Que chegou atrasado São Pedro olhou e disse É, não tem jeito Não pode entrar, meu filho Mas São Pedro Deixa de ser ruim, rapaz Deixa eu entrar Não, meu filho Assim na terra como no céu Pinto mole não entra E o macaquinho, rapaz Chegou pra mãe Ó, a macaquinha E disse Mamãe, mamãe Por que nós é tão feio desse jeito, hein? Meu filho Você para de reclamar Agradeça a Deus Por nós ser desse jeito Você fica reclamando Que acha a gente feio, meu filho Porque você não tá vendo Essa pessoa que tá ouvindo Essa piada nesse momento Piadas de azarados E Fabinho Gouveia, rapaz O maior surfista do mundo Pegando onda nu É, rapaz Em Bahia Formosa Menino, quando ele escorregou assim Da prancha, saiu deslizando no chão O pinto ralou todinho Ficou na carne viva De noite foi no Luau Fazer um amor Um sechuzinho com a namorada, né? Com um pedaço pra lá e pra cá Ela deu um agarro no pinto dele Assim, com tanta força Era loura Ele fez carreira assim Pra dentro de casa Entrou na geladeira Pegou a primeira coisa que viu Foi um balde com leite Botou o balde assim Botou o pinto dentro A loura olhou e disse Ah, é assim que vocês enchem esse troço, né? E meu amigo Zé Carlos, rapaz Vivia em casa vagabundando O pai dele deu dinheiro Pra pagar a conta de água e de luz Que tava atrasado, ó Aí vai pagar a conta de água e de luz, menino Lá vai Zé Carlos No meio do caminho Ele viu uma casa lotérica Tava lá Compre um bilhete da loteria E concorra a dois carros Ele disse Mas menino Eu vou pagar lá a conta de água e de luz Eu vou concorrer a dois carros Comprou o bilhete, ó No outro dia de manhã Quando acordou Tinha lá dois carros Na frente da casa dele, ó O carro da companhia de água E da companhia de luz Pra cortar Eita menino E o trem, ó Lotado de gente, rapaz Aquela mulher grávida O trem parou Entrou um gordo Pra sentar do lado da mulher Aqueles gordos grandes A mulher grávida Nove meses, assim, ó Aí o gordo olhou Tirou um charutão da bolsa Assim, aí disse Minha senhora A senhora se incomoda Que eu fume o meu charuto Ela disse Não, de jeito nenhum Se o senhor não se incomodar Que eu vomito Eita E o pai, cara Dezoito anos Pagando pensão A filha, rapaz Separou da mãe da menina Com três anos de idade Que a menina tinha Passou dezoito anos Pagando pensão A menina, quando foi Vinte e um anos Foi receber o último cheque Da pensão Chegou pro pai dela Aí disse Papai, hoje é o último dia, né? Pois é O que foi que sua mãe disse Quando soube que era o último dia Que eu ia pagar pensão A você, minha filha? Sai, ela disse Que o senhor Não era meu pai, não Agora, meu amigo Azar Azar mesmo É você pegar AIDS Com a sua própria mulher Aí é pra lascar Todo mundo vai ficar pensando Que você é um viado Mas na verdade Na verdade Você é um tremendo Um corno Piadas de bebo É, embriagado E a mulher, rapaz Sentada lá Começou a falar Diz Ei, doutor Doutor, me sinto mal Tudo em minha volta gira E além disso Me arde o coração Olha, minha senhora Pra começar Em primeiro lugar Eu não sou o doutor Eu sou o barman Em segundo lugar A senhora não está doente E tudo gira Porque a senhora está Bêba, embriagada Em terceiro lugar Não te arde o coração A senhora está com a teta Dentro do cinzeiro Dizé de Otila, rapaz Olha, no barzinho Com a mulher dele A mulher dele tomando Um guaranazinho Ele tomando lá A sua cachaça Com um pedaço A mulher Ele disse Tá vendo aquele homem ali Que tá tomando uísque Na outra mesa Aquilo é meu ex-marido Nós fomos casados Durante sete anos Já tem sete anos Que nós separou E até hoje Ele nunca parou de beber Tá vendo? É impossível Impossível Ninguém comemora Tanto tempo assim Eita, rapaz É, ia passando na rua Com uma garrafa Cheia de cachaça na mão Ó Padre Assis encontrou Com esse meu filho Derrame essa cachaça Sei, padre Não posso não Não posso não Por quê, meu filho? Porque essa cachaça Eu comprei de meia Metade de um amigo meu E a metade de minha Você então derrame A sua parte, meu filho Também não posso não Também não posso não Por quê, meu filho? Porque a minha parte É de baixo Tá agarrada Eita, meu filho Até que enfim Zé Diotino Uma vez foi se consultar Com o doutor Babal Ó O médico da cidade Pico Chegou lá Que o doutor Babal Sentiu aquele bafo De cachaça Olhou pra ele Me desculpa Me desculpe, meu filho Mas eu não consulto Bêbado Viu? Ei, ei Não tem problema não Quando o senhor melhorar Eu volto Viu? Eita, rapaz Só que tem um pequeno detalhe aí Que você não pode contestar O que? A minha mãe é uma uva Só olhar assim E dizer Ei, ei Cara Seu cachorro O que é que você Tá fazendo aqui no armário Da minha mulher Carro safado Aí Pum Deu um murro no espelho Ó o espelho Se espatifou Todinho no chão Aí ele disse Ei, ei Desculpa aí, meu velho Desculpa aí Eu perdi a cabeça Eu não costumo bater em um homem Que usa óculos, não Aí Zé de Otila Bebendo mais mané de pedrega Aí mané chegou e disse Ô Zé Vamos fazer uma aposta Nós dois Aposta de quê? Aposta de rima Dez reais Pois vamos Aí mané disse É o seguinte Rima com rima Com mim e sua prima Aí Zé disse Então é a minha vez Rima com rima Com mim e sua irmã Ei, ei Não rimou não Seu besta Não rimou Mas eu comi Ei, rapaz Zé entrou no ônibus Embriagado Só apói Carinha Sentou do lado De uma mulher Com uma bíblia Debaixo do braço Uma biata, né Sentou do lado dela A mulher brava Olhou pra ele Talvez o senhor Não saiba Mas o senhor Vai pro inferno Ele puxou a campainha E disse Ei, motorista Para aí Que eu peguei Um emberrado Eita menino E outro dia Zé, rapaz Em São Paulo Olha, conversando Com um amigo dele Rapaz, Chiquinha Aí olhou pra Chiquinha E disse Rapaz Eu perdi minha mulher Por causa da bebida Viu O que foi, Zé? Ela te largou Foi? Não, não Ela foi atropelada Pelo caminhão De cerveja Eita, rapaz Outro dia Chiquinha conversando Com o Zé Olhou pra ele E disse Zé, por que que você bebe, rapaz? É pra afogar as mágoas E resolve, Zé? Não, rapaz Não resolve nada Elas aprenderam a nadar E Zé embriagado Rapaz Do lado de Chiquinha Olhou pra Chiquinha Assim Aí começou a filosofar Aí disse Submetemos e vaginemos Cato Se um dia O mundo Foda-se Acabasse O que tu fezes Nádegas Ó, que pênis Aí Zé chegou De manhã Em casa Só o breguesso De bebo, rapaz A mulher Tava virada No penteio Da baleia O maior que tem Olhou pra ele Assim Me dê um motivo Cabra safado Um motivo Pra você chegar Uma hora dessa Da manhã Em casa Um motivo Ele disse Ô gente O café da manhã O café da manhã Rapaz Zé Só porcaria Encostado Num posto Assim Começou a falar Sozinho Rapaz Eu não tô conseguindo Me lembrar Se minha mulher Disse Beba Só um copo De pinga E volta As dez Eu bebo Dez copos De pinga E volta As uma Um daqueles Caba falso Moralista Chegou Viu Zé de Otila Bebendo E disse Cuidado Com a bebida Seu imbecil Você não sabe Que a bebida Prejudica Os seus filhos Só gente Mas que mal Faz tomar Uma brincadinha Seu estúpido Está provado Cientificamente Que todo Filho de Alcoólatra Nasce Retardado Ei Tudo bem Agora você Pensa que é fácil Deixar de beber Pergunta Seu pai E Zé de Otila Chegou Bebendo Embriagado Em casa A mulher Olhou e disse Tenha vergonha Essa hora Você chega Em casa Caba safado Meu amor O meu amor Por você É muito grande É igual O amor De Roberto Carlos Com Maria Rita Ela disse Ah é Então prova Ele disse Então morra Piadas de bicha Ah não Arrotei Eita menino Travesti É Traveco Chegou lá Da delegacia Toda arrebentada Toda estrupiada Olhou pro delegado E disse Olha delegado Eles me pegaram Me violentaram Delegado Me estuparam Fizeram tudo de ruim Comigo Delegado Tudo bem Vamos providenciar A prisão Desses dois Meliantes Ai delegado Obrigado Só que eu exijo A reconstituição Do crime Eita Pai a mãe Ouvindo Mamãe Mamãe Posso usar Seu vestido Não Mamãe Posso usar Seu sutiã Não Mamãe Posso usar Seu batom Eu já tenho Treze anos Não Não E não Eu já estou Perdendo a paciência Com você Idalécio Rodolfo Agora anota aí Uma simpatia Para você Nunca virar boiola É rapaz Só é você ir de meia noite Assim no galinheiro E roubar uma galinha A maior galinha que tiver No outro dia De meio dia Você tire uma pena Do rabo Da galinha E coloca na sua carteira Carrega essa pena Pelo resto Da sua existência E resultado Da simpatia Quem tem pena Do rabo Nunca vira boiola E o menino Convocou a família Todinha Pai Irmão Mãe Sobrinho Tio Avô Todo mundo Rapaz Para uma reunião Todo mundo Chegou na sala Ele olhou e disse Olha é o seguinte Gente Você curta e grosso Com vocês É que meu médico Falou que eu vou morrer Daqui a seis meses Aí foi aquela choradeira Todo mundo se abraçando Se beijando Todo mundo dizendo Que amava ele Não sei o que Ele disse Calma Calma gente É tudo brincadeira Eu só queria dizer a vocês Que eu sou gay E duas bichinhas Rapaz É casalzinho Votando das Europa No avião Um olhou para o outro E disse Amor querida Para você Aqui no avião Se tu é doido Tá vendo que Tá todo mundo Aqui dentro do avião Ah não Mas tá todo mundo Dormindo Alguém tem um cigarro Alguém tem um cigarro Todo mundo dormindo Todo mundo dormindo no avião Nada rapaz E o pessoal não fuma Não pode fumar no avião Então tá bom Chega Chega logo Arrei as calças aí Aí começou Toma-lhe 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 No outro dia de manhã Era o moço E passando Tinha um senhor Da cadeira do outro lado Com frio O cachorro da moleste Era o moço E disse Moço Por que o senhor Não me pediu Um cobertor Morrendo de frio aí Se eu sou lá doido Rapaz Aquele rapaz ali Pediu um cigarro Metendo no fio A foto dele A noite toda É E pro Luca Chegou pra Iramil Uma vez Olhou pra Iramil E disse E aí Iramil Tudo legal Oi Tudo bem Pro Luca Como é que vai você Ah Você sabia que eu me casei Casou com quem Ah Você se lembra Aquela loura Linda Maravilhosa Que estudava lá No colégio Com a gente Ah Lembro Pois é Casei com o irmão dela Ei Tem um assalto O assaltante Já foi chegando E gritando Olha É um assalto É um assalto Passa o dinheiro Passa o dinheiro Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Eu vou te falar uma coisa Eu vou comer o cara Mais velho desse ônibus aqui Aí Iramil Tava lá Gritou Eu nasci Há 10 mil anos Atrás Iramil Rapaz Entrou dentro do elevador Com o negão Dos dois metros de altura Aí tinha uma abelha Dentro do elevador Rodando Da lá e pra cá O negão Deu um tapa Pá Pegou a abelha E não pegou Deu outro tapa Pá Pegou a abelha Pegou ela pelo pezinho Assim Aí disse Olha Se você fosse maior Eu lhe comia Iramil Fui Eita Rapaz Dois amigos Conversando no bar Um chegou pro outro Aí disse Rapaz Eu descobri que meu filho É viado É mesmo Que coisa séria Que tragédia Me fala O pior é que ele fugiu Com o Pedrão O amor da minha vida Eita Pra alguém Pra alguém Não é Ei Iramil Trabalhava de balconista Na farmácia Chegou um cara Comprou Uma super bond Saiu Chegou em casa Foi colar Colou os dedos Voltou lá A farmácia Tava lotada Ele olhou pra Iramil E disse Ei meu amigo Dá pra descolar aqui Iramil olhou E disse Ai Jesus Minha bane A farmácia Tá lotada Assim não Lindo Eita menino Iramil e Puluca Foram comprar Duas bananas Lá na budaca Do seu manelzinho Chegaram lá Seu manelzinho Dê duas bananas Por favor Desculpe menino Mas aqui eu só vendo De três bananas Ah meu Deus O que é que a gente faz Três bananas É muito Não é Puluca De ser boba Iramil A outra a gente come Meu amor Eita menino Iramil Rapaz Chegou na farmácia Seu Severino Fernando Uma vez Aí olhou assim Gritou Seu Severino Me vê um supositório Eu tô toda entupida Ai tem três dias Que eu não faço cocô Aí tinha um cara Assim no balcão Aí comentou Aí disse Ei 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 Peraí Você sabia que mamão É excelente Remédio pra prisão de ventre Ah mamão Mas será que cabe? Eita menino Iramil Chegou no restaurante Assim foi no banheiro Do restaurante Entrou Tinha um negão Mijando Com aquela folha Da madeira Do lado de fora Assim Rapaz Quando Iramil Olhou Ai meu Deus Isso tudo é um peru Não bicho Você não tá vendo Que isso aqui É uma mangueira De gasolina Ah então vem aqui Abastece Enche o tanque Vem Piratas de casais E a mulher Rapaz Chegou pro marido Assim perto do Natal E disse Meu amor Meu amor O Natal tá chegando Eu quero ganhar um presente Surpresa Viu E pra te ajudar Eu vou lhe dar uma dica Eu quero uma coisa Que vai de 0 a 100 Em menos de 10 segundos E você escolhe o modelo E o ano Viu E a cor também Ele disse Tá certo No dia do Natal Chegou pra ela Deu uma balança de banheiro Eita rapaz A mulher casou Com um cientista Meio doido Assim Quis fazer uma experiência Ele disse Que o marido E a mulher Podia viver Só de seixo É Sem comer Nada Pra economizar Aí todo dia Era seixo No café da manhã Seixo No almoço Seixo No lanche Seixo No jantar Seixo No lanchinho Antes de dormir Era aquela confusão Seixo toda hora Quando foi um dia Ele chegou cansado Do trabalho Que oiou Tava a mulher Descendo no currimão Nuazinha da Silva Descendo e subindo Descendo Estou só esquentando A janta Eita menino Zé Carlos Rapaz Já tava no leito De morte E ele tinha Quatro filhos O cara Com Zéfinha Só que Zezinho O filho mais novo Ele toda vida Foi desconfiado Que Zezinho Não era filho dele O bicho era todo estrupiado Todo abestalhado Todo aleijado Ele chegou pra Zéfinha Assim Rá no leito de morte Diz Zéfinha Ô mulher Me diga a verdade Eu só queria saber a verdade Não tem problema não Eu lhe perdoo Se não for Mas Zezinho É meu filho de verdade Ou não é Eu toda vida Desconfiei Ai meu amor Eu vou dizer a verdade A você Zezinho é seu filho sim Só que coisa boa Saber disso Vou morrer tranquilo Aí teu último suspiro E morreu Aí Zéfinha Olhou assim E disse Ah meu Deus Graças a Deus Que alívio Que ele não perguntou Dos outros três Eita menino E o casal Fazendo o sesto da cama Com ele dentro Com ele fora Com ele dentro Com ele fora Com ele dentro Com ele fora Aquela confusão O telefone tocou Aí ela foi atender Aí quando terminou De atender Aí ele disse Quem era? Quem era? Sá Era o meu marido Ele só avisou Que vai chegar mais tarde Porque tá no escritório Fazendo serão com você Eita aquelas mulher Da alta sociedade Se encontraram no salão De beleza A mulher olhou assim Puxa Que carro Deve ter custado Uma fortuna Né? Que nada meu amor Só custou um beijo Um beijo Que você deu No seu marido? Não Que ele deu Na empregada Eita rapaz Jojão É Tava todo feliz Com os sapatos Novos Que ele tinha comprado Aí chegou em casa Assim com os sapatos Tirou as calças Tirou a cueca Arriou assim Ficou todo pelado Mostrou a mulher Disse Olha aqui mulher Viu aí? Viu aí querida Olha meus sapatos novos Como são bonitos Eles são tão elegantes Assim que meu pinto Se curva para vê-los Ela disse Ah Eu preferia que você Tivesse comprado Uma gravata Não é? Eita menino Zé Carlos Rapaz Chegou em pai Marcelo Meu moludo Disse Pai Marcelo O que é que é preciso Pra tirar uma praga Assim que foi rogada Há 40 anos Aí o pai de santa Olhou e disse Olha meu filho É preciso saber Quais foram as palavras Que foram usadas Exatamente assim No dia que foi jogada A praga Sã Foi aquelas palavras assim Declaro os marido E mulher O casamento É um negócio maravilhoso Né rapaz Na lua de mel É meu bem pra cá Meu bem pra lá Agora já no final Do casamento É meus bens pra lá Meus bens pra cá E a revista Playboy Tá lançando Uma revista Especial Pra homem casado É isso mesmo É a mesma mulher Todo mês na capa E o Viagra Tá lançando Um Viagra especial É o Viagra Colírio Pruis Pra você que é casado É fazer o sexo Com sua mulher O Viagra Colírio Pruis Além de aumentar O apetite sexual Com você e sua mulher Em casa Ele diminui a visão Minha mulher Chegou no doutor E disse Ai doutor Tô com uma dor tão grande Doutor Aqui no meu braço direito Toda vida que eu faço Sexo com meu marido Eu fico assim com a dor No meu braço direito Doutor Que posição vocês fazem O sexo? Ah a gente faz assim De ladinho Doutor Ah então não tem problema Só é a senhora mudar Pra o lado esquerdo A senhora faz Do lado esquerdo Aí não vai doer Do lado direito Ah não posso não Doutor Mas por que minha senhora? Sim como é que eu vou assistir A novela? O casal rapaz Na noite de novo A mulher foi confessar Um negócio pro marido E disse Meu amor Você sabe por que Eu insisti em casar virgem Por que? Ah porque eu sempre tive Vergonha dos meus seios Eles são muito pequenos Eles é E você sabe por que Eu nunca insisti Em fazer o sexo com você? Não Por que? Ah por causa do meu membro Assim eu tenho vergonha Ele é igual a um recém-nascido Ah como assim? Pequenininhos? Não não Ele tem uns 50 centímetros E uns 4 quilos E o marido rapaz Naquela briga com a mulher em casa Isso é Quer dizer que vários homens Propuseram o casamento Isso é isso mesmo Vários Antes você tivesse casado Com o primeiro idiota Que apareceu Pois não foi exatamente Isso que eu fiz? Piadas de corno Reage corno E basta o rapaz Um amigo meu Ele namorava com uma menina A menina estava um chifre nele Cachorro da molecha Todo dia ele chegava em casa E o papagaio que tinha na casa da menina Ficava Rrr Esse cara é corno Rrr Esse cara é corno E ele mordido rapaz Quando eu fui no dia do casamento Ele chegou pra sogra dele Aí disse Olha não tem condição não Tem que ajeitar aí Pra guardar esse papagaio Dentro de um quartinho Porque senão ele vai me chamar de corno Na frente dos convidados A sogra disse Tá certo Concordou Mas menino baixo Pegou o papagaio Jogou dentro uma panela de água quente Dependou o bicho todinho Jogou dentro lá de um quartinho rapaz O papagaio sem vergonha Conseguiu sair na hora do forró Menino Aí saiu lá dançando E todo mundo olhando o papagaio Todo dependendo do papagaio Feio Rrr Em festa de corno Dança nu Cara Eita menino E o marido Chegou em casa Pegou a mulher dele Com outro cara na cama Puxou o revólver Botou o revólver assim Apontou pro Ricardão A mulher fez Epa Pare Pelo amor de Deus Não faça isso Você quer matar o pai Dos seus filhos Eita menino Ejoca rapaz Foi no médico do SUS Fazer uma consulta O médico disse Me diga uma coisa Quantas vezes por semana Mais ou menos Vocês tem relação sexual Você e sua mulher Doutor Doutor Nós faz sexo Mais ou menos Uma vez Pro sumana Só ali Eu acho que tá errado Sua mulher Teve aqui Diz que faz Umas 20 vezes Por semana Sá doutor Mas isso aí É só a gente Terminar de pagar As prestações da casa A Cunha Menino Raimundo Rapaz Que criava porco No sítio em Picuí Vendia na feira Só que ele pesava Os porcos na barriga Era um sucesso Na feira de Picuí E ensinou a mulher dele A fazer isso Quando foi um dia De movimento na feira Grande rapaz Ele pegou Chamou o filho dele Mandou o filho dele Chamar a mulher Pra ajudar ele Porque o movimento Tava muito grande O menino foi em casa Que voltou Ele disse Cadê sua mãe Meu filho Não vem me ajudar não Não papai Mamãe não pode vir não Que ela tá ocupada E pesando um ombro Na barriga Lá em casa É em João da Cruz Rapaz Ele tava prestando Depoimento na delegacia Porque tinha matado a esposa Ó O delegado disse Mas por que você matou A sua esposa Porque ela tava me traindo Delegado Mas por que o senhor Não matou o amante dela Ah tu é doido delegado A mulher é um assassinato só Se eu matar a sua amante dela Eu tinha que matar um Toda sumana Eita rapaz Aí o cara foi em um motel Na sexta-feira de noite Viu o carro do amigo dele Colega de trabalho Lá dentro do apartamento Disse Vou sacanear com ele Quando entrou Viu que o vrido assim Da lateral tava aberto Aí foi Arrancou a frente Do aparelho de CD Aí levou Disse Na segunda-feira eu devolvo Aí chegou no trabalho Disse E aí Fernando Tudo bem rapaz Tá nada rapaz Por que Rapaz Minha mulher Saiu com meu carro Dizendo que ia lá na casa Da mãe dela Não é que roubaram a frente Do aparelho do CD Do meu carro rapaz Eita rapaz João da Cruz Trabalhando na obra Chegou com um colega dele Um pinhão também lá Disse Rapaz Eu não tenho condição não Dez filhos Se minha mulher Engravidado de novo Eu não aguento não Vou me enforcar Isso é negócio de doido Um ano depois A mulher tava grávida de novo Aí o amigo dele Só pra gozar Disse E aí João Não vai se enforcar não Ele disse Rapaz Eu até preparei o banco Preparei a corda Eu botei em um pescoço Mas depois eu fiquei pensando Pensou em que? Eu pensei que eu pudesse Tá enforcando um homem errado Né? E desistindo E Carlinho rapaz Chega em casa Pega a mulher dele Com outro cara na cama Disse O que que significa isso? Aí ela olhou assim Pra um amante Disse Eu não disse a você Que ele demora a entender as coisas E seu Raimundo aposentado Rapaz Chegou em cima Falou com a mulher Disse Eu tava ali embaixo Conversando ali com o porteiro Aquele safado Vem me dizer Que já tinha comido Todas as mulher aqui do prédio Menos uma Ela disse Ah deve ser aquela convencida Do sexto andar É E Sininho Chegou pro pai dele uma vez Disse Papai o que é? Compensação 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 Vamos supor meu filho Que seu pai saia mais cedo Pra trabalhar E volte mais cedo Do trabalho Encontre sua mãe Com a manta na cama O que que seu pai é? O senhor é um corno Pois é Mas em compensação Você é um filho de uma quenga O cara morreu Chegou no céu Aí São Pedro perguntou a eles Morreu de que meu filho? Morri de tosse São Pedro De tosse? Você tava tuberculoso? Não senhor Eu tossi dentro do guarda-roupa Eita rapaz E o santo Preocupado Que ninguém rezava pra ele Só rezava pra Santo Antônio Pra São José Pra São Pedro Mas pra ele não rezava Pediu uma reunião com Deus Aí Deus disse Olha meu filho O negócio é o marketing Você tem que fazer Uns cartão de visita E sair distribuindo pelo mundo Tá certo? Dizendo que você faz milagre Por encomenda Mas não deu Cartão de visita Buscou Pros viado E pras mulher de vida Fácil Que eles criam Problema aqui em cima Agora eu pergunto pra você Que tá aí do outro lado Qual é o nome do santo? Pensa mais um pouquinho Qual é o nome do santo? Mais um pouquinho Pensa aí Ganhou o cartão não Piadas de criança Menino ruim Eita rapaz A menina é de 13 anos Chegou em casa Foi logo dizendo pra mãe Mas mamãe Sininho é um gato Mamãe Ele é muito carinhoso Gentil Forte Inteligente Só tem um problema Mamãe O que é minha filha? Ele é muito atrevido Mamãe A primeira vez que nós saiu Ele me pediu um beijo No duro Não mamãe Na boca E o moleque sininho Curioso Viu olhando o pai E a mãe fazendo o sesto Pelo buraquinho da fechadura O pai pegou Botou uma toalha Na maçã Dentro da porta Assim pra acabar Com essa fuleiragem Aí o moleque Pegou Botou a orelha Ficou ouvindo Chegou lá Tava o pai e a mãe Ai mamãe Vem Eu vou Eu vou Eu tô indo Ai mamãe Eu tô indo Ai mamãe Eu vou Eu vou Eu vou Aí o moleque Lá do lado de fora Com a orelha Na porta Vem Eu vou ficar com quem? E o moleque sininho Na frente da casa Do seu manezinho Pinheiro Querendo tocar a campanha E não alcançava Ia passando um guarda de rua Seu guarda Seu guarda Me ajuda aqui Pois não Aperta aqui a campanha Pra mim O guarda apetou E agora? Agora vamos correr Bora, bora, bora Corre, corre E criança Você não pode mentir Tem que falar a verdade Pra criança Uma vez sininho Chegou no quarto Da mãe do pai dele Olhou pelo buraquinho Da fechadura Tava os dois Fazendo o sesto O moleque já tinha Sete irmãos Cara E a mãe fazia Ai mamãe Vem Eu quero um filho seu Ai meu amor Vem Eu quero um filho seu Ai eu quero um filho seu Ai eu quero um filho seu No outro dia de manhã O moleque não contou a conversa Chegou o pai Tava tomando café Ela riou as calças Assim pra tua bunda Pro lado do pai Falei Papai eu quero uma bicicleta Eu quero uma bicicleta Vem Eu quero uma bicicleta E o moleque sininho Rapaz Eu trabalhava no açougue De Paulo Henrique Lá em Picuí Aí eu saí Fazendo carreira Depois de atender um telefone Aí a dona Marilene disse Você vai pra onde moleque? Eu vou ali no puteiro Que puteiro menino Você não tem nem idade Vem cá Você não vai em puteiro Lugar nenhum Você não tem idade pra isso não Vem cá Fica aqui Eu posso até ficar Mas a senhora vai ter que mandar alguém E levar a carteira De seu Paulo Henrique Lá no puteiro O moleque sininho Ia saindo do banheiro Com a barguilha aberta Aí a priminha dele Robertinho viu Aí disse Ei sininho Olha aí Cuidado A sua barguilha está aberta O seu passarinho pode fugir Se preocupe não Robertinho Ele é mocinho E foi criado na palma da mãe Eita e Bruninha Rapaz Nunca tinha tomado banho Com o irmãozinho dela Foi tomar banho Com o irmãozinho dela Que viu aquele negocinho diferente Chegou pra mãe dela E disse Mamãe Tem uma coisa na peleleca De sininho Minha filha Aquilo é o piu-piu Do seu irmão Piu-piu mamãe E por que eu não tenho um daqueles? Ah minha filha Se você tiver juízo Você vai ter um só pra você Quando você crescer Ah tá bom E se eu não tiver juízo? Aí minha filha Você vai ter vários Só pra você E a campainha da casa de sininho Tocou Aí o moleque gritou Mamãe 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 O leiteiro chegou Você quer que eu Deu dinheiro pra pagar o leite a ele? Ou quer que eu Vai brincar lá fora? E o moleque sininho Rapaz Pegou e ligou Com a clínica Alô? Tem oculista aí? Tem sim Quer marcar uma consulta neném? Não não Só tô tentando ajudar o meu pai Ah ele está precisando de oculista? Não não Eu não sei Eu acho que sim Porque hoje de manhã Eu vi ele reclamando Que a lâmina de barbeada E ele tá ficando cega E o moleque sininho Chegou correndo em casa E disse Mamãe Mamãe O que é que eu vou ganhar No meu aniversário? Meu filho Seu aniversário é no final do ano Ainda falta muito Ah eu queria saber O que é que eu vou ganhar Pra ver se vale a pena Eu me comportar até lá E Robertinha Rapaz A prima de sininho Chegou pra ele E disse Ai sininho Eu tive a maior sorte De ter nascido sem problema Sabia? Olha E minha mãe passou Seis meses comigo no hospital Quando estava me esperando Ah eu também tive a maior sorte Que ter nascido com os braços Com as pernas Com o tronco É mesmo? Por que? Ah porque quando meu pai me fez Ele disse que ia ser só a cabecinha E o moleque sininho rapaz Andando de bicicleta Em cima da ponte Rapaz Bateu assim com a roda dianteira Na varanda da ponte Na hora que soltou a bicicleta A bicicleta rodou Caiu lá embaixo Ó o moleque ficou chorando Encostado na varanda E... Nisso Vinha passando o enterro De uma velhinha Lá do bairro Limeira rapaz Aí um homem viu o moleque chorando Pra consolar o moleque Olhou e disse Chore não meu filho Chore não Ela já tava velhinha Acabada Eu sei Eu sei Mas a rodinha de trás Ainda estava em perfeitas condições E o menininho rapaz No berçário Recém nascido Olhou pra menininha E disse Olha você vem sempre aqui Só quando eu nasço Eu também Eu sou o menino Como é que você sabe? Ah espera a enfermeira sair Que eu te mostro Ah pronto Ela já saiu Agora mostra Como você descobriu Que é um menino Olha aqui embaixo Tô olhando o que é que tem Olha aqui Tá vendo ó Sapatinho azul E a menina rapaz De oito anos Chegou pra mãe E disse Mamãe Como é que nascem os bebês? A mãe olhou a menina Com aquela autoridade Minha filha Eu vou falar a verdade pra você Porque minha mãe mentiu pra eu Minha avó mentiu pra minha mãe Minha bisavó mentiu pra minha avó Viu o pintinho de papai Viu o pintinho de papai na boca da senhora A senhora também ganhou um bebê Diz Não minha filha Aí a gente ganha joia Apartamento Carro novo Piadas diversas E o sol Rapaz discutindo com a lua Diz Vadia Quenga Safada Sem vergonha Que isso seu sol É você é uma vaca Você sai sempre a noite E fica de quarto em quarto É verdade Mas você é um viado Já tem milhões de anos Que você vive esquentando a terra E ainda não comeu Todo mundo faz sucesso na vida Aos quatro anos Sucesso é não fazer xixi nas calças Aos dez anos Sucesso é ter amigo Aos vinte anos Sucesso é ter relação sexual Aos quarenta anos Sucesso é ter relação sexual e dinheiro Aos sessenta anos Sucesso é ter pelo menos Uma relação sexual por ano Aos setenta anos Sucesso é ainda ter amigo Amigos vivo Aos oitenta anos Sucesso é não fazer xixi nas calças E na capital as coisas modernas Rapaz A mãe chegou pra filha E disse Minha filha As vizinhas estão dizendo aí Que você está levando O seu namorado pra cama É verdade? Imagina mamãe Essas mulheres são muito fofoqueiras Isso sim Só porque a gente vai com um fulano Qualquer pra cama Já começa a dizer Que é namorado da gente E duas madame Rapaz Conversando Uma chegou pra outra E disse Plotilde Ai que blusa linda Que você está usando Mulher Você gostou Foi Olha só meu amor Isso aqui é de lã especial Foram necessárias Oito ovelhas Para fazê-la Nossa que chique Ai eu não sabia Que estava ensinando ovelhas A costurar Não E o macaquinho No zoológico O pessoal jogava amendoim Ele botava assim no fiofó E engolia Jogava uma pipoca Ele botava assim no fiofó E depois estava na boca E engolia O pessoal preocupado com aquilo Foram reclamar com o diretor do zoológico O diretor disse Não, não é por isso não Não se preocupe não Ele não está indignando as famílias Porque deram um caroço de manga Para ele Ele engoliu o caroço de manga De uma vez Para sair Deu um trabalho Da mulé Então tudo que ele vai comer Agora ele mede Antes de comer Entendeu E todo gudo Passa por isso O gudo ia passando Na rua lá em Pico E os cabos gritavam Rolho de poço Faz muito tempo Que tu não vê o Bilal Né Ei baleia Faz muito tempo Que tu não vê o Braulio Né Aí quando foi num dia Ele ia passando Os cabos Ei gudinho Faz muito tempo Que tu não vê o Pinto Né Ele disse Eu não vejo não Mas tua mulher Vê todo dia E o menino Chegou na farmácia Seu civilinho Disse Seu civilinho Me dê uma camisinha Aí que eu vou transar Doidade A farmácia Cheia de gente O velho olhou Com aquelas madame Tudinhas Cuidado com a língua Viu rapaz Sai então Me dê outra aí Me dê duas lojas E aquela mulher Goga rapaz Chegou no supermercado Pra passar a compra Aí vinha um OB Daquele Sup E não tinha o preço Né Aí o caba do caixa Pegou o microfone Disse Alô alô Severino Veja o preço do OB Sup Aí por favor A mulher morrendo de vergonha Aí Severino gritou Lá do outro lado Diz Ei você quer o OB Sup Aquele que empurra com o dedo Ou aquele que já vem Com o cabo de vassoura E a mulher Tava fazendo compras No supermercado Pega o leite Fruta Pão Suco Pega o ovo Pega tudo Quando ia passando as compras No caixa O rapaz do caixa Olhou e disse A senhora deve ser sorteira Né Como é que você sabe Assim pelas minhas compras Não não É que a senhora é feia demais E no presídio Rapaz Dois presos Conversando Olhou com o outro Disse Rapaz Tu foi preso por quê? Concorrência comercial O quê? Como assim concorrência comercial? Ah casa da moeda rapaz Tava fabricando A mesma nota que eu fabrico Olha O seu Pedro raposo Açougueira lá de Picuí Mandava a dona Maria Lavar a roupa dele E pagava em linguiça Aí todo dia A dona Maria lá Recebia em linguiça Quando foi um dia Ela resolveu aumentar O preço da roupa Aí mandou o filho dela ir lá O filho dela chegou lá Ela disse Seu Pedro Mamãe disse que essa sumana Ia subir a roupa Viu? Olha Pois diga Se ela subir a roupa Eu subo minha linguiça E a vida do homem rapaz Se divide em três fases É Na primeira ele tem vontade Tem tempo Mas não tem dinheiro Na segunda ele tem vontade Tem dinheiro Mas não tem tempo Na terceira ele tem tempo Tem dinheiro Mas não tem vontade E dois bilal rapaz Chega na porta do cinema Um olhou pro outro Aí diz Ei ei Vamos assistir aquele filme ali Bora? Não Não quero não Não quero assistir aquele ali não Mas por que? Ah Aquilo ali é pornográfico Ah E daí? Ah A gente vai ter que assistir de pé né E um filósofo rapaz Resolveu ser motorista de caminhão Abandonou a filosofia Aí botou no para-choque Do caminhão dele a frase né Que é de praxe A sua resistência A minha penetrância É inversamente proporcional A lubrificância Da minha penitência Em sua abundância E o gaúcho daquele macho Pegou uma mulher bonita Levou pro motel Chegou lá Rapaz Ela começou a fazer o sesgo Ele enfiou o dedo no orifício Circo lá enrugado dele Ele disse Barbaridade tia O que é isso? É para te dar energia Meu amor Ah então enfia mais dois Porque eu sou trifásico tia E tu sabe o que foi Que um bico do peito direito De uma velha Falou com o bico do peito esquerdo Ah ultimamente Eu ando tão pra baixo E o soldado rapaz Prendeu o Zevinha Voar Aí na praça da república Rodando a bozinha Chegou lá na delegacia Ela disse Se eu guardar Vou lá dizer um negócio O senhor Eu não sou protestuta Viu? E eu não vendo sexo Ah não? E o que é que a senhora Vende por acaso? Ah eu vendo preservativo Eu ofereço demonstração de graça Meu amor E perto do natal rapaz Uma pó tristuta Perguntou a Zefinha Voar Diz Zefinha O que é que você vai pedir Para Papai Noel? Ah a mesma coisa Que eu peço os outros Meu amor Cinquenta real E o Xibiu Foi e perguntou Para outra Nossa como tu tá acabada Fora mais línguas Tu sabe o que é que significa A expressão Cutucar onça Com varacuta Um japonês Querendo transar Com a sogra Qual é a semelhança Que tem entre um vento Muito forte E uma mulher feia Os dois quebram um galho Zefinha fazendo sexo Rapaz Com um dos amantes dela E disse Olha eu vou ter que passar Um tempo sem te ver Tá? O que? Você vai me deixar meu amor? Não seu bobo Eu vou virar de costas Piadas de escola O moleque Sininho Tava na sala de aula E a professora Terezinha Foi logo perguntando Sininho Você sabe como se faz linguiça? Ah professora É meio confuso assim Mas eu sei Que eu trabalhei lá No açougue de São Paulo Henrique Primeiro tira a tripa De dentro do porco Depois coloca o porco Dentro da tripa E a professora Terezinha Perguntou a Sininho Sininho me deu um exemplo De energia desperdiçada Ah professora Eu ia contar uma história De arrepiar os cabelos Pra um careca E o moleque Sininho Voltou da aula Todo animado Foi falar com a mãe E disse Mamãe, mamãe Hoje nós tivemos aula De educação sexual É A professora falou assim De pênis, vagina, senha Testigo Falou de tudo Que bom meu filho Que legal Aí o moleque fez carreira Pra dentro do quarto E a mãe Doido que o moleque Vinha só almoçar e chamando Vem almoçar Sininho E nada do molequinho A mãe bateu a porta do quarto Assim que empurrou Tava o moleque se masturbando A mãe disse Que isso Sininho Calma mamãe Depois que eu terminar aqui A lição de casa Eu vou almoçar E a professora Terezinha Perguntou o moleque Sininho Sininho Quantos ossos tem um homem? Em dois professora Que isso Sininho Perguntei os ossos Desculpe professora Eu entendi A senhora fala os ovos E a professora Terezinha Na escola Testando o conhecimento Dos alunos Aí disse Mariazinha Se eu digo Há uma mulher Debruçada na janela Essa frase é singular Ou plural? É singular Professora Muito bem Mariazinha Você acertou Sininho Se eu digo Há muitas mulheres Debruçadas na janela É o que? É um puteiro Professor E o moleque Sininho Voltou na aula de catecismo Com dona Guia Todo feliz Aí olhou pro pai E disse Papai Me diga uma coisa Por que Jesus Quando ressuscitou Apareceu para as mulheres Primeiro E não para os homens? Sei lá meu filho Vai ver Que ele queria Que a notícia Se espalhasse mais depressa Piadas de loura E a loura chegou pra outra E disse Mulher Eu vou morar na Índia Por que mulher Tu vai morar na Índia? Ai minha filha Porque lá as vacas São sagradas E depois de um ano Morando na Índia A loura voltou pro Brasil Encontrou com a amiga dela E disse Ai mulher Voltei Não aguentei não Morar na Índia Por que mulher Tu não aguentou Morar na Índia? Ah Porque lá Eles não comem as vacas Se jogar uma loura E uma morena De riba de um prédio Tu sabe quem chega Embaixo primeiro? A morena É porque a loura Tem que perguntar a alguém Como é que chega lá no chão E a loura passava todo dia Na frente da casa de sininho E o sininho gritava Abrigo de pobre Abrigo de pobre E a loura não sabia O que diabo é isso Quando foi um dia Ela perguntou Por que você me chama De abrigo de pobre? É porque você vive dando sopa E tu sabe qual é a diferença Que tem entre a loura E a pizza? A pizza só dá No máximo pra oito Tu sabe por que Por que uma loura Só troca a fralda Descartável do bebê Uma vez por sumana? Porque na embalagem Tá escrito De quatro a seis quilos E a loura Rapaz Pegou um oimbo vazio Não tinha ninguém Dentro do oimbo E tava chovendo Ela sentou justamente Numa cadeira Tinha uma goteira Assim um buraco E era pingando Pingando na loura Pingando na loura Aquela água assim Aí o cobrador disse Ô minha senhora Por que a senhora Não troca de lugar? Ah eu até pensei nisso Mas não tem ninguém Pra trocar comigo Agora me diga uma coisa Por que que a loura Além de usar um relógio De ponteiro Só anda lambendo o relógio? Porque tic tac Só tem duas calorias E o padre rapaz Chegou pra loura Na igreja Aí disse assim Nis Você conhece a bíblia Minha filha? Sim É claro Só não tô ligando O nome e a pessoa A loura saiu Do consultório do doutor Rapaz Voltou Preocupada Confusa Bateu na porta Aí perguntou O doutor disse Desculpe Mas eu tô assim Meio em dúvida O senhor disse Capricórnio ou Sagitário? Câncer minha senhora Câncer E na sala de aula Da faculdade rapaz É o professor Na aula de anatomia Perguntou a loura né Disse Patrícia Por gentileza Qual a diferença Que existe Entre o mamilo E a mama? Ah mamilo É o que me chupam E mama É a ordem que me dão E a loura No entrevista De emprego Cara Aí o entrevistador Perguntou né Se nome É Patrícia Blizzini da Silva Idade 22 Escolaridade Segundo grau Completo Sexo Ah Só se o salário Foi muito bom E Rafael rapaz Amigo meu Pai de duas louras Gêmea A coisa mais linda Do mundo Tinha o ciúme Das meninas Cachorras Da moleste E as meninas Joaram ele Pra ir pra uma boate Ele deixou Elas ir E disse Três horas da manhã Eu vou buscar vocês Agora não vou namorar Com vagabundo Aqui nessa boate Tá bom pai Ah pai Tá bom Aí chegou Três horas da manhã Pra pegar Aí chegou Pra primeira filha E disse Ei minha filha Me diga uma coisa Namorou com algum vagabundo aí? Ah não papai Eu acho que o namorado Que eu arranjei Era médico Por que? Sabe? Sabe que ele me apalpou A noite inteira E você minha filha Namorou com algum vagabundo? Ah não papai Eu namorei assim Com um policial Como é que você sabe Que ele era policial? Sabe Porque o tamanho Do cacetete dele Era assim Mais ou menos Cinquenta centímetros E a loura rapaz Doida pra vender Um chevette Que ela tinha Pra comprar um carrinho melhor Mas não conseguiu vender Porque o bicho Tinha duzentos e cinquenta mil Km rodado Aí um amigo dela Pegou Levou Naqueles cabos Que baixa a quilometragem Aí botou cinquenta mil quilômetros Aí disse Agora você consegue vender E ela passou um ano Com o carro Ele encontrou com ela de novo Com o carro de novo Aí disse Ô gente Você não vendeu o chevette não? Ela disse Eu não Agora que tá com cinquenta mil Eu vou ficar usando ele de novo E o pai da loura rapaz Chegou pra ela E disse Minha filha Eu não aguento não Viu Esse namorado seu aí É muito ignorante É assim Eu acho que ele é meio burro Viu Ah não papai O Roberto Ele é muito inteligente O que é que você pensa Olha Fazem só nove semanas Que a gente tá namorando A gente vive saindo assim Ele já curou um sangramento Daquele que eu tinha todo mês E a loura rapaz Chegou num daqueles cassinos E viu aqueles dois crups E aí naquela mesa da roleta Sozinho Chegou e disse Olha Vocês me desculpem Mas eu só tenho sorte Quando eu jogo nua Eu posso jogar nua Ah pode Claro querida Ela foi Tirou as duas fichas assim Jogou em riba da mesa Os cabos rodaram a roleta E aí antes da roleta parar Ela pulou em cima da mesa E disse Ai ganhei 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 Arrastou um móio de ficha E foi pujando assim Com aqueles peitão de silicone Botou dentro Numa sacola cheia de ficha E saiu Aí um dos crups E eu olhou pro outro E disse Sei rapaz Tu viu que número Ela jogou Esse homem Eu não vi Nem que número deu Rapaz Se agora Se agora Lascou Isso é só pra você Botar na cabeça o seguinte Nem toda loura é burra Mas todo homem é igual Piadas de matutos E Zé de Otílio e Chico Rapaz Tava indo pescar E Chico perguntou A Zé de Otílio Eu vi ele com dois sacos Aí disse Sei compadre Pra que é que tu tá levando Esses dois sacos Sai meu compadre É o seguinte É uma cachaçinha Compadre Mas nós não combinou Que não ia mais beber Na verdade Nós combinou sim Mas pode ser Que tenha uma cobra Lá e pique nós Aí nós desinfeta Com a cachaça E toma uns golinho Pra não sentir dor Né É Tudo bem Mas e na outra sacola Compadre Tem o que? Sai Tem a cobra Pode ser que não tenha lá Né Eita rapaz É lá em Picoí Menino Francinaldo Começou a namorar Com uma menina gostosa Bonita rapaz E todo mundo ficava comentando Que ela era furada Ela era furada Ela era furada E tinha essa frescura Antigamente Quando foi um dia Ele não aguentou mais não E disse Olha Vocês Pode falar o que vocês quiserem Agora eu quero assim mesmo Que eu quero ela É pra casar Né Pra carregar água Mano É putente Chegou pra Chico E disse Ô Chico Me diga uma coisa Se você ganhar As 46 bilhões Na Mega Sena Você fazia o que? Ah Eu pagava umas dívidas Sim E o resto? Ah O resto Que espere né E mano É putente Espede De São Paulo E ia passando Tinha uma mulher na janela Ele olhou e disse Ô minha senhora Me diga uma coisa Onde é que fica o centro Da cidade? A mulher olhou assim Aí viu ele com aquela cara De matuto Começou a rir Ele disse Por acaso Isso aqui é o quarté do exército Ela disse Não Por quê? Ele disse Não Porque tem um canhão Aí na janela Eita menina Adonia Rapaz Chegou lá no médico Rapaz Com nove meninos Olha A tiracola Com a mulher O médico olhou Aí disse Meu filho Eu vou dizer um negócio Você tem que usar preservativo 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 doutor Que molesteia Espera aí Que eu vou lhe dar Dê uns preservativos A Adonia Adonia saiu Quando foi um Dois meses depois Voltou E disse Ei doutor Esse remédio do senhor Não tem futuro não Viu Esse não remédio Sem futuro Por quê? Só que aqui Minha mulher já está Buchuda de novo Espera aí Você usava o preservativo? Ah claro que eu usava Usava o dia todo Em essa poicaria Só tirava pra mijar E pra fazer o sesto E mané putenso rapaz Tava com o Chico Eita Tavam pescando rapaz De repente Aí chegava numa cerca Numa fazenda grande assim Aí mané putenso Botou a folha Da madeira pra fora E começou a mijar né Eita rapaz Nada como mijar Naquilo que é da gente né Mas Chico E senhor gente Essa fazenda aqui é sua? Não Fazenda não Tô falando da minha bota rapaz E Rodolfo rapaz Era metida besta Só casava com mulher Se fosse viz Não fosse furada Aí conheceu no sinto Lindalva Menina linda Gostosa Prendada É Achando que Lindalva Era viz E tudo Resolveu casar com Lindalva né No dia do casamento Na noite de nup Ele olhou pra Lindalva assim Botou a folhinha da madeira pra fora Aí disse Ei Lindalva Isso aqui é um pinto Viu minha filha Ela disse Credo Se isso aí é um pinto Por que você não dá milha a ele Pra ele crescer E ficar assim Que nem um galo Como de tonhão E dois compadre rapaz Tava caçando no meio do mato Aí vira aquele que cava na asa delta Lá no céu voando Um olhou pro outro Aí disse Nossa senhora compadre Que passarinho é um grandão rapaz Isso é grandão mesmo compadre Vamos caçar ele Vamos vamos Aí Aí pei Deram um tiro na asa delta Se mais compadre rapaz Será que o bichão morreu Olha compadre Se o passarinho morreu Eu não sei não Mas que ele soltou o homem Que ele vinha segurando E o Mané Potência Depois de três anos Morando em São Paulo Chegou pra Xica Aí disse Rapaz Olha lá em nós A seca tá braba Viu Mas todo ano a seca Lá é a mesma coisa Não Mas esse ano tá pior Eu recebi uma carta Da família lá De Picuí O selo Veio pregado com alfinete Se o Xico rapaz Chegou pra Mané Potência E disse Ei Mané rapaz Tu sabe quem é o melhor amigo do homem Se eu sei É o próprio Bilal Ô gente por que Olha senta em cima dos meus ovos E não se quebra Mora perto do meu fiofó E não me come Quando fica duro Não me pede dinheiro emprestado E o Mané Potência Arrumou uma mulher bonita Gostosa E pegou na mão dela E disse Eita como sua mão é lisa Minha filha Sai que eu uso luvas Assim há pelo menos Cinco anos Ele disse Ô gente Eu uso cueca Faz mais de quarenta anos E meu saco é todo enrugado Eita Mané Potência Chegou pra Chica E disse Chico Eu li uma matéria Do cientista aí Que disse Que nós homens Nós só tem direito A meio litro de esperma Durante a vida Todinha Ave Maria Se for só meio litro Eu já gastei o meu todinho Ah não precisa se preocupar não Só se virar aí Que eu lhe reabasteço E aí E aí E aí E aí